O vídeo mostra o momento em que a fiação pega fogo, perto de uma árvore e de casas. Há outro foco também no transformador do poche. Embaixo, três veículos estacionados foram atingidos. O morador do prédio em frente que filmou já imaginava o que iria acontecer. Vai estourar, vai pegar fogo no carro. O primeiro deu clarão, né? Depois o estouro. Acabou a energia um determinado tempo, ficou sem energia. A gente até abriu um chamado lá. Aí depois voltou. Aí depois a gente saiu na janela pra ver e tava pegando fogo nos cabos e nas árvores, né? Começou devagarzinho, devagarzinho, até aumentar, até dar explosão e ir rompendo os condutores. Depois, breu e perigo na rua 1141, no setor marista. A viatura especial de combate a incêndio do corpo de bombeiros ficou de prontidão em caso de uma emergência. É que o fio se partiu, deixando os carros energizados. Momentos antes, em outro ponto, a rede elétrica já se mostrava instável. O incidente na fiação aconteceu em frente ao BOP. Um policial nos contou que chovia forte. Primeiro soltaram faíscas dos fios aqui próximos às árvores. Depois foram ouvidos três estouros e a luz oscilou várias vezes até ficar tudo no escuro. Os bombeiros foram acionados e a área foi isolada. Ninguém pôde se aproximar até a rede elétrica ser totalmente desligada. Técnicos da Enio fizeram os reparos na rede e trocaram o transformador. Em seguida, deu pra ver o estrago. O pneu de um carro foi queimado. O fogo chegou a derreter parte do asfalto. Não houve feridos. Apenas um susto bastante perigoso. Um susto, né? A gente fica com medo de queima de aparelho e tal, né? Porque pode fechar curto e prejudicar aí o fornecimento. Um susto, né? 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 Tchau.